Será que o Geraldo percebeu que essa titaca que ele conheceu Não é de conversa, ela é decidida E ele que não entra em bola dividida Se ele irrita a moça tem o seu castigo Ela põe pra lavar a louça e molhar o umbigo Se ele irrita a moça tem o seu castigo Ela põe pra lavar a louça e molhar o umbigo E olha o Geraldo usando a mental Desfregal na mão lavando o quintal Isso já virou manchete de jornal Mas o nosso amigo até que é legal Será que o Geraldo percebeu que essa titaca que ele conheceu Não é de conversa, ela é decidida Mas o que eu não quero é que a Poli diga Que o Geraldo amada se androginou A ti deu louça pra ele e ele nem ligou Que o Geraldo amada se androginou A ti deu louça pra ele e ele nem ligou Que o Geraldo amada se androginou A ti deu louça pra ele e ele já lavou Que o Geraldo amada se androginou A ti deu louça pra ele e ele nem ligou